O que o homem pode dar à igreja é tão pouco Comparando com aquilo que Deus pode me dar Sacrifício no Galvário, quem pode explicar Se ninguém merecia viver pra sempre, viver pra sempre Se Davi confiou na vitória e lhe deste Então me fala só pra minha vez, minha vez Se Davi te olhou e falou que é incapaz Então me fala só pra quem faz, quem é capaz Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Eu quero viver por você Eu quero viver por você Eu quero viver por você Tu és meu sacrifício vivo Meu Senhor Que entregou sua vida Meu Senhor Para eu viver e Meu Senhor Meu Senhor Se Davi confiou na vitória e lhe deste Então me fala só pra minha vez, minha vez Se Davi te olhou e falou que é incapaz Então me fala só pra quem faz, quem faz Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha vitória é você, eu vou viver por você Minha esperança naquele que tudo pode e faz Deus ajuda aqui cedo madruga Trabalho é trabalho Trabalho como um escravo Trabalho é trabalho Pra amanhã comer como um rei Minha vitória é você Eu vou viver por você Minha vitória é você Eu vou viver por 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 você